Fala galera, tudo bem? O que é isso? Espera, eu tô jogando aqui que ele sai... Meu amigo. Aqui, esse aqui é meu amigo, ó. Eu conheço dois aqui, ó. Conheço dois aqui, ó. Aqui é meu amigo, ele que me chamou. O que é? Eu vou tirar um fót, bara. Aqui, ó. Esse aqui é meu amigo, ó. Então, gente, deixa o like e a pek é um sininho. Ó, dois, cabelo, tu faze num aster e dois. Meni, hvað é isso? É muito maneiro asteri. Tô vindo direita, então. Vamos pular onde, dois? Agora que é um, né? Não, cara, pula na pek não. Ah, então bora, né? A pek é onde pulou um monte de pessoa. Ah, quer arriscar, bora matar todo mundo. Um pulou. Um pulou. Um pulou. Um pulou. Um pulou, já pulou. Não, não. Só pula só de um pulou. É meu amigo. É meu amigo. Só, só, meu amigo. Um pulou. Cara, tem um monte de pessoa aqui, doida. Tem um squad aqui. Um, sai daí. Um, tem um squad. Espera. Ah, aðeus squad está lá em cima. Toma. Ótúba. Consegui deita rápido, cara. Parabéns. Ver o prémio de cá ir mais rápido do mundo. Ó, não fica longe. Ó, não fica longe. Anüntheirnum. Eu estou indo ao vivo, eu espero. Eu vou felir se a dó a equipar nenhum carnívor. E aí E aí E aí E aí E aí O botão Oi gente um saiu Não Não saiu O botão que o mercado de um saiu E aí 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 Apenas við no cháum... Ví oferta áraba. Én gópa mig de gíba a da gópa. Ví oferta áá bónau og vísu að bóginu fristar. Carinha, acorda! Carinha, não vou dar para te proteger muito tempo. Vem, Carinha! Carinha, me ajuda! Carinha, acorda! Não sai não, problema! Corte! Corre, um, corre! Corre! Por favor! Bom, desculpa, não vai dar pra te proteger. Bom, por que tu vai sair, cara? Bom, desculpa, desculpa. Bom, desculpa, desculpa. Bom, desculpa, desculpa. Bom, desculpa, desculpa. Bom, 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 desculpa. Eita, grau. Eita, grau. Grau, grau, grau. Grau, grau. Eita, grau. Eita, grau. Eita, grau. Eita, grau. Eita, grau. Aún sempa að vera að gera. Dîntil eita, eita, A gente é o mesmo carinha. O cara tá metendo treta, meu. Eu vou me meter na treta também. En eu vou teirar aðeins. En eu vou teirar, meu. Én me eftir negrif. En eu vou teirar aðeins. En eu vou teirar aðeins. Ég er eftir, hvað er aðeins veit. Ég er ekki. Ég er sleðu í maður aðeins. Hvað er þeirra í mínu? Ég er ekki veginn. Ég er ekki. Ég er ekki veginn. E aí E aí E aí Falou Falou gente Espera ainda Não travou E aí E aí E aí E aí E aí E aí